Maria Alice, vem logo e para de graça! Ai, não... Bom dia, Bem! Vem, Maria Alice! A sua filha dormiu hoje? Sim, Bem, igual anjinha. Só não deu tempo de ela tomar um cafezinho da manhã dela. Maria Alice, vem agora! Não faz que ela fia pra moça, hein, Maria Alice! Desculpa, Bem, é que ela tá com fome. Maria Alice, se comporta, hein! Eu não quero ouvir uma reclamação sua! Beijo! Pode entrar na salinha, boneca. A aula já vai começar, tá? Bom dia, Bom dia, Bom dia, Bom dia! É, eu sou a Proana, né, professora de balé. E vou ensinar vocês a ser em grandes bailarins. Ó, eu esqueci a minha garfinha de água, então vou lá buscar rapidinho, tá bom? Mas eu já volto, tá bom, tá bom. Se concorda, a gente vai se comportar.